Vamos então ao derradeiro item da pauta. Trata-se de item que foi destacado do bloco a pedido do diretor relator, qual seja o de número 25, que trata do processo 48.500.0034.65.2015.01, que se refere a pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, a CETEP, em face da resolução autorizativa 6.068.2016, que autorizou a recorrente a implantar reforços em instalações de transmissão sob sua responsabilidade e estabelecer os correspondentes valores das parcelas da receita anual permitida, a RAP. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. Esse processo eu solicitei destaque, pois inicialmente ele foi, levamos a uma decisão no bloco como intempestivo, porém, diante de contato da empresa e fazendo a checagem interna, o recurso não é intempestivo, então vou passar a sua leitura. A resolução autorizativa 6.068.2016, autorizou a CETEP o contrato de concessão nº 59 a implantar reforços nas instalações de transmissão da Substração Serra da Mesa. E por meio de carta de 24 de outubro de 16, a CETEP interpôs pedido de reconsideração da decisão contida na resolução 6068, solicitando considerar no escopo autorizado pela resolução a instalação de sincronizador no disjuntor referente ao módulo de interligação de barramento de 440 KV, entre outros. E na 43ª sessão de sorteio público de 2016, realizada em 31 de outubro, o processo foi distribuído a essa relatoria. A SCT, pela nota técnica 267, analisou tecnicamente os pleitos apresentados pela CETEP e recomendou que fossem negados o pedido de reconsideração interposto pela CETEP, mantendo o texto da resolução autorizativa 6068 ao relatório. A procuradoria já se manifestou. Quanto à tempestividade, a resolução 6068 foi publicada no Diário Oficial da União em 11 de outubro de 16, uma terça-feira. Como em 12 de outubro e quarta-feira foi feriado, o prazo recursal iniciou em 13 de outubro. Terminou em 22 de outubro, sábado, o que prorrogou para dia 24 de outubro, segunda-feira, data na qual a recorrente protocolizou o pedido de reconsideração na ANEL. Então, portanto, o recurso é tempestivo. E quanto ao mérito, a CETEP solicitou fosse incluído no escopo da resolução 6068 de 2016 a instalação de sincronizador do disjuntor 1552-5 referente ao módulo de interligação de barramento 440KV do travessão onde será conectado o TR-10. E a SCTO examinar o pleito informou que durante o processo de reajuste anual do ciclo 16-17 foi instruído a autorização relativa à parcela de RAF para a substituição desse disjuntor, conforme consta no plano de modernização das instalações PMI 11-14, a obra como sendo a revitalização necessária, substituição de dois disjuntores de 440KV nas disposições 5211 e 525, disjuntores obsoletos da substituição 3 irmãos. Assim, pelo fato de a receita para a substituição desse disjuntor ter sido contemplada no processo de reajuste anual ciclo 16-17, calculada com base no banco de preço do ANEL e atualizada conforme a metodologia apresentada na resolução homologatória 758-2009, o pedido à transmissora foi considerado atendido, não havendo, portanto, necessidade de alterar a resolução 6068. Então, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48-500-034-625-2015, dígito 01, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pelo CETEP, a qual autorizou a recorrente a implantar reforços em instalação de transmissão e no mérito negar de provimento. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecido o pedido de reconsideração interposto pela CETEP em face da resolução autorizativa 6068, de outubro de 2016, a qual autorizou a recorrente a implantar reforços em instalação e transmissão sob sua responsabilidade e estabeleceu os valores das parcelas da RAP e, no mérito, negar de provimento. Esse, então, era o último item da pauta, e, portanto, declaro encerrada essa 25ª reunião por coordenada da diretoria. Uma boa tarde a todos.